Música Você que tem medo de chuva, você não é mentira Você que tem medo de chuva, você não é mentira Você que tem medo de chuva, você não é mentira Para nunca mais ouve chuva, eu peço que ganha devagar Foi um som e esse povo de alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva, você não é mentira Eu que tem medo de chuva, você não é mentira Eu que tem medo de chuva, você não é mentira Eu que tem medo de chuva, eu peço que ganha devagar Só morre, estou de alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais chorar, eu peço que vai atingar Só morre, estou de alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu, eu, eu... Tem dias que a gente acorda com o vidro escuro Tem dias que a gente todo sente suscuro Enquanto com a gente acorda sem já nos prender Pensando que já veio tudo, só falta você Acordou o mar do céu azul, o vento azul traduziu Afundaria se confundir, não se procurou Afundar o céu azul, o rio do aço, o trato sul Afundaria se confundir, não se procurou 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 Onde a abraça o céu em força A companhia estranha Pedam sonhos, oh Deus quinas Azzirra de mostrar bem o povo A minha salvação, a minha vida musical é que te protege o sal Amor assim que eu me enxame, a minha vida e a minha vida é ser Se a humanidade tem de ter uma voz, só tem a medo de tomar Eu sou em te fazer fazer o direito, pra salvar o olhar melhor do corpo e nos criar Sabedoria popular, caminca os golpes de nossa terra, passa por nessa Espera a vida de um povo livre e todo mundo é 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 Para a sua mulher Para a sua mulher Para a sua mulher Para a sua mulher Alguém escutas, que chegam a estar no meio de mim E essa viva alfa, me enxame, a voz de cara que te toca no meu sal Amor assim que eu me enxame, a minha vida e a minha vida e o de prazer Se a humanidade tem de ter uma voz, só tem a medo de tomar Eu sou em te fazer o direito, pra salvar o olhar melhor do dia E nos criar Sabedoria popular, caminca os golpes de nossa terra, passa por nessa Amor, espera a vida de um povo livre e todo mundo é Todo mundo é Todo mundo é